E quem sabe cantar essa música também? A Zembra! A minha vida é divertida E me mantém sempre na ativa Se o mal vier nos atacar Eu dou um jeito de nós salvar Ah, ah, sou o mesmo de fugir Ah, 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 a força não vai sair Ah, 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 quando a noite sair Esteja por aí Só ele vai ser minha melhor Quando ele vive eu vou lutar Só ele vai ser que me conforte A força do amor vai nos salvar Ah, 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 ah Eu sou o mesmo de fugir Eu sou o mesmo de fugir Eu sou o mesmo de fugir Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu sou o mesmo de Teclado Só ele vai ser meu melhor Líder de mim que eu vou salvar Só ele vai ser meu sonho A força da mão vai salvar Só ele vai ser meu melhor